Nesse vídeo o meu objetivo é finalmente dar vida ao nosso planeta deserto aqui do Minecraft Como eu spawnei o nosso primeiro patch do Mudpack, assiste esse vídeo até o final pra descobrir Como vocês que estão acompanhando a série sabem, o nosso planeta não tem vida mano São somente cactos, algumas árvores, mas não tem nenhum mob Então hoje eu resolvi mudar isso mano, sim Meu objetivo é começar a criar vida e obviamente depois de criar vida adotar um patch mano E bom, vocês vão ver qual patch a gente vai adotar Porém mano, eu já comecei aqui passando calor véi Então vamos entrar aqui na nossa nave, vamos começar a refrigerar aqui um pouco mano E beleza mano, olha só, a gente tem algumas tarefas que eu quero fazer antes Primeiramente eu quero fazer a tarefa de ferramentas melhores A gente fez esse machado aqui ó mano, que utiliza obsidian Porém eu fui burro véi, eu podia ter feito uma picareta e já ter completado essa tarefa Mas tudo bem, todo episódio eu acabo me chamando de burro Então não tem problema né, é só mais um dia normal Então eu vou fazer o seguinte mano, eu vou pegar a obsidian que eu consegui no episódio anterior Que está guardada em algum lugar aqui nesses baús Isso aqui é obsidian? Não é obsidian Tá aqui mano, tá aqui a minha obsidian E eu tenho que colocá-la aqui dentro ó mano Dentro desse, dessa fornalhona gigante Eu tenho um pouquinho de cobre, mas eu não preciso, eu preciso de obsidian E essa obsidian eu vou utilizar com os meus moldes ó Eu preciso fazer uma cabeça de picareta, uma cabeça de pá e um cabo mano O cabo eu já fiz no outro episódio, mas não contou porque eu não abri o livrinho Porém eu acho que aqui na minha mochilinha eu tenho o cabo, exatamente Eu tenho o cabo Eu só preciso fazer um molde da picareta e da pá mano Eu vou usar esse alumínio brass pra isso tá Primeiro eu tenho que vir aqui na nossa bancada e ver se a gente tem cabeça Tem cabeça de machado e cabeça de pá Não, no caso é de picareta e pá Aí eu tenho que vir aqui nessa bancada e colocar o nosso molde da cabeça Fazer um molde de pedregulho Fazer o da pá também, beleza Agora a gente guarda aqui o molde Meu Deus, tá vindo uma tempestade de areia véi Mas enfim, esse item aqui a gente coloca aqui Coloca também a cabeça aqui E agora, tá derretido o nosso alumínio brass? Não, eu tenho que colocar ele aqui ó Colocar vários alumínio brass Meu Deus, começou uma tempestade de areia véi Nossa, mano Vai começar a encher de areia na minha nave de novo véi E ficar fazendo faxina toda hora, mano Aliás, vocês viram que eu tô com uma skin um pouco diferente né mano Eu tô usando a skin feita por um inscrito lá no discord do canal Eu vou ver se eu lembro de deixar aí na descrição Mas basicamente, o discord do canal é pra poder jogar comigo, fazer eventos E também mandar as skins que vocês fazem pra mim, mano E olha só, vamos ver se já... Ah, velho Mentira, mano Caramba, véi Deu muito ruim, mano Ah não, tá tudo aqui É porque a areinha... Não! Eu vou pegar esse alumínio brass Mano, por que que tem um zumbi aqui, véi? Essa tempestade aqui é muito ruim Eu vou tentar dormir Mas tá enchendo de... Aqui ó, mano Tá enchendo de areia dentro da nossa fornalha E eu não consigo usar ela, véi Vou dar uma dormida Meu Deus, tampou a porta aqui, véi O que que é isso? O que que é isso? Tá maluco, véi Por favor Não, mentira Ah tá Eu achei que eu não ia conseguir dormir, mano Porque tava numa lua de sangue aí Enquanto a gente tava em off Mas já voltou, mano Eu tenho que soltar aqui Alumínio brass em cima dos nossos... Dos nossos cabeças de picareta e pá Que aí a gente faz o molde E dentro do molde a gente tem que jogar obsidian Olha só, mano Joga obsidian aqui dentro do molde E aí é só esperar secar, né? Que a obsidian tava líquida Agora ela tá secando E aí sim a gente tem, ó A cabeça de picareta e a cabeça de pá Tá aqui obsidian, piquex head Obsidian, shovel head, tá completa Agora é só eu colocar o cabo E fazer um cabo de obsidian também, mano Aí a gente vai ter aqui o nosso cabo A cabeça e a pá Vamos ver Terminou Completamos aqui Agora eu posso claimar isso aqui Eu ganhei 10 obsidians Ganhei um peitoral de steel Que é aço E ele é igual o de diamante Só que com um pouco mais de hidroabilidade Então eu vou equipar ele aqui, velho Um louco Ele é mais bonitinho, ó Da hora, mano Beleza Agora a gente pode dar mais uma olhada nas tarefas Deixa eu guardar esses pedacinhos aqui De coisa do Tinkers que eu consegui Olha só Eu preciso abrir esse baú E não veio nada de interessante Que saco, velho Nada legal, mano Ai, meu Deus Vamos dar uma olhada aqui nas tarefas, ó Pra ganhar algumas dessas coisas aqui Eu preciso de um kit de ferro Eu preciso craftar um kit de ferro Como é que faz um toolkit, mano? Vamos ver, velho Utiliza bloco de pig iron Que pig iron? Tem um negócio de porco aqui, mano Caraca Nossa Vai dar trabalho isso aqui, mano Na verdade, não Tá, essa tarefa eu acho que vai ser bem interessante, mano Porque olha só Eu preciso de mob, sim Eu preciso colocar sangue dentro da nossa fornalha, mano Então é só usar um zumbi aí, né Ou eu mesmo posso morrer ali dentro e tomar dano E aí gera sangue, pra quem não sabe Eu vou fazer aqui uma escadinha Pra gente poder subir na fornalha Só pra não ficar quebrando ela na parte mais baixa aqui Aqui, ó Exatamente aqui eu acho que tá bom Aí eu vou entrar aqui Aqui E eu posso Ó Aqui eu tô mudando Gera sangue, mano Calma, eu não tô morrendo Tá, eu tô morrendo por causa da fornalha mesmo Calma, deixa eu quebrar aqui Beleza Tem sangue dentro da fornalha agora Dá pra jogar pedregulho aqui direto também Caramba, mano Isso é muito completo, velho Agora tem sangue dentro da nossa fornalha, tá? Ó, isso aqui é sangue E eu preciso misturar Sangue com ferro e esmeralda, mano Esmeralda eu já tenho também Eu só preciso colocar ferro dentro da nossa fornalha Deixa eu pegar a nossa esmeralda aqui em algum lugar Tem esmeralda aqui? Tem esmeralda, velho Ferro não tem, né? É, hein, filho? Ah, mas tem grade de ferro Talvez a grade de ferro e essa pá de ferro Virem coisas úteis, mano Pode ser que vire ferro Aí é só eu jogar um pouquinho de esmeralda aqui dentro Tá, barra de ferro dá A pá de ferro não dá Nem o machado, né? É, o machado também não Mas a barra de ferro vai virar ferro Então é só esperar aqui E aí vai fazer uma mistura Vai juntar o sangue com ferro Com esmeralda E vai fazer o pig iron Que a gente precisa pra fazer o toolkit, né? Ó, agora já tem pig iron, mano Que é o ferro de porco O problema é que a gente precisa de muito, né? Precisa de nove Nove barras Então vai dar bastante trabalho Vai ter que tomar muito dano Mas já deu pra vocês entenderem, mano Como é que funciona Deixa eu dar uma dormida aqui agora Não, não é uma dormida É uma resfriada E aí a gente continua com os objetivos de hoje Que no caso são Ó, eu tenho que fazer um livro do manual do engenheiro Engineer's Manual Aqui Utiliza uma alavanca e um livro Como que faz um livro? Um papel, beleza Tá, eu tenho papel? Eu não tenho papel Não, tem que ter papel, não é possível Se eu não tenho papel, eu faço, mano É só pegar arroz Acho que esse arroz aqui deve dar, né? Vamos ver Não, não dá Tem que ser o outro arroz, mano Que é esse aqui no caso, ó Vamos vir aqui, ó Plantar um arrozinho diferente Só pra ter E aí eu rego aqui com a nossa farinha de osso Beleza? Agora eu já tenho arroz Posso fazer o nosso papel Prontinho Tem o papel Agora falta isso aqui, ó, mano O moldezinho, velho Tem que fazer o moldezinho Beleza? Aí a gente vem aqui e faz um livro, mano Pronto Temos um livro Agora faz uma alavanca Junta o livro com a alavanca E ganha mais uma tarefa Eu tenho o manual do engenheiro agora, mano Isso aqui é um manual que vai nos ajudar a mexer aqui com outros blocos de engenharia Que a gente vai fazer em breve Mas, ó, deixa eu pegar aqui essas madeiras Pegar aqui também alguns nether bricks Prontinho Agora a gente já conseguiu aqui progredir em mais uma tarefa Então Vamos agora começar na tarefa de criar vida Basicamente a gente precisa de sementes, né? E como que a gente consegue semente, mano? Peneirando terra E terra a gente consegue colocando cacto dentro disso aqui, ó, mano Se eu colocar cacto dentro desses barris Vai virar terra e depois eu tenho que peneirar terra Porém, como eu tenho energia Eu quero fazer uma peneira automática, mano Uma peneira elétrica E isso vai dar um pouco de trabalho Porque a gente precisa de bastante ferro, quer ver, ó A peneira elétrica utiliza vidro, que é fácil de conseguir 18, 20 ferros E uma peneira normal A peneira a gente já tem aqui, beleza Aí só faltam os 20 ferros, né? Que vai dar um leve trabalho aí pra fazer Os vidros Eu já vou deixar esquentando aqui na fornalha Pronto, agora é só fazer o painel de vidro E já temos mais uma etapa da peneira automática feita O problema é que agora a gente precisa de muito ferro E pra fazer esse ferro Eu vou utilizar uma estratégia muito boa Que é peneirar dust, mano Aqui, ó Eu posso peneirar dust Eu só preciso do meu machadinho Do meu martelinho, no caso E eu tenho que transformar toda a minha areia em dust, mano Dessa forma aqui Que vocês estão vendo Então vamos transformar tudo isso aqui em dust E aí a gente começa a peneirar Esse dust na peneira Ih, mano, até quebrou aqui minha Minha marreta Então, ó Deixa eu coletar aqui Pra conseguir bastante dust, não é verdade? E esse dust Peneirando Vira estes itenzinhos aqui, mano Esses pozinhos Eu também posso peneirar outras coisas Como o cascalho O cascalho também dá muito minério Deixa eu até ver, mano O que que dá mais minério, véi? Eu preciso de ferro Então, tem chance de dropar 30 Agora, eu vou vir aqui Fazer uma marretinha de novo E vou ver o que que vira O cascalho, mano Aqui na peneira, ó Lá, ferro 30% também, mano Então, dá na mesma praticamente, véi Ou seja, vale a pena usar ainda O dust Agora eu vou ficar peneirando aqui o dust Até conseguir um suficiente de ferro Pra fazer a nossa peneira automática Pra depois fazer mais ferro Utilizando a peneira, véi É uma bagunça Mas vai valer a pena Pra gente poder criar a nossa vida aí Mano, olha só, véi Eu já consegui farmar bastante coisa aqui Utilizando a nossa peneirinha, né? Então, agora Eu preciso colocar todo o meu ferro aqui dentro Pra poder, ó Graças a nossa fornalha gigante Eu consegui colocar quase tudo, beleza? E eu quero ver quantas barras isso aqui vai virar, mano Tô bem curioso Vamos ver Tá quase esquentando tudo aqui, véi E, mano, eu chuto que vai dar umas 20 barras de ferro, véi Se der 20 barras já tá bom Que é o necessário mesmo que eu preciso, né? Aliás, eu vou ter que fazer depois uma forminha dessa de barras também E deu... 5 blocos de ferro, mano Tá maluco E, mano, olha isso aqui, véi Bloco de ferro tá esfriando aqui Aliás, eu posso tirar esses pedaços aqui, né? De coisa que caiu pra cá, né, véi? Verdade, ó, mano Eu vou pegar tudo aqui no cacto E vou pegar agora o meu bloco de ferro que tá terminando Pronto, mano Temos um bloco de ferro Agora vamos tirar todos os blocos de ferro daqui, véi Ao invés de ser líquido, transformar em bloco E pronto, mano Finalmente tirei aqui Sobrou um pouquinho ainda Sobraram 4 barras de ferro, né? Que eu posso tá retirando aqui depois Mas eu vou ver bem certinho o que eu posso fazer Por enquanto eu já tenho 5 blocos de ferro E o negócio é o seguinte, mano Eu acho que eu já consigo fazer aqui a nossa super peneira Só falta as barrinhas de ferro e beleza, mano Aqui, ó Auto peneira Uma peneira automática, mano Eu vou colocar aqui do lado E já carregou de energia Coloquei do lado do nosso capacitor bank aqui, né? Que é o gerador de energia solar E, mano, agora É só colocar uma grade ali, ó Deixa eu pegar aqui Eu acho que eu tenho em algum lugar Grades de ferro, exatamente Eu posso fazer uma de ferro, ó, mano A de ferro, eu acho que é muito mais eficiente, tá? Deixa eu ver Dá pra ver? Não, não dá pra ver, véi Ai, não dá pra ver, mano Mas eu quero ver Será que aqui dá pra ver? Dá pra quebrar? Dá pra quebrar 257, a normal Ela é 64, se eu não me engano, mano Então é muito mais, ó 64 contra 257 de ferro Então eu vou colocar aqui a peneira de ferro Vou usar esse resto de ferro que a gente fez Pra fazer um sistema meio que automático, mano Olha só Eu vou pegar aqui e fazer um funil Eu sei que tá um pouco ultrapassado fazer funil, tá? Eu já tô num lugar da série que eu já posso fazer outras coisas Porém, sabe como é, né, mano? Não sei se eu tô preparado ainda pra tanta evolução Eu vou pegar o funil daqui, ó Calma, não tá aqui, tá lá do outro lado Porque eu acho que eu não vou usar mais tanto esse gerador de pedregulho aqui Então eu vou roubar esse funil aqui, mano Pronto Aí eu vou deixar um funil embaixo pra retirar as coisas Aqui, vai jogar tudo pra cá, ó Vai jogar pra este bloco aqui E um funil em cima pra receber as coisas Então, teoricamente, se eu colocar alguma coisa pra peneirar aqui em cima Ela vai sair aqui embaixo Só tem que testar isso, né? Então, vamos pegar aqui, ó A nossa Dust Ah, eu já peneirei tudo, né? Aqui tem areia Então, eu vou transformar mais areia em Dust Utilizando uma marreta Eu vou fazer uma marreta de diamante, mano Eu tô com bastante diamante E, ó Fazer aqui o cabo da marreta Assim E pronto Vou fazer uma marreta de diamante Ó Teoricamente, se eu jogar aqui o Dust Ele vai entrar aqui Tá peneirando, beleza Agora eu quero ver se peneirando Ele vai sair direto pro funil de baixo, mano Saiu, velho Deu certo o nosso sistema Então, agora É só fazer aqui alguns baús, ó Aí Eu coloco o baú Aqui em cima E coloco o baú Aqui embaixo, ó Agora Vai ficar girando aqui um monte de Dust pra gente Direto Olha o Stevezinho trabalhando ali, mano Mano, olha isso aqui, velho Que coisinha mais fofa, mano Tá maluco, velho E tá farmando aqui pra gente Agora a gente tem uma farm automática aqui, né? Eu só preciso achar alguma forma agora automática de fazer o Dust, mano Eu acho que não existe, tá? Ó, o Dust a gente consegue fazer Tem... É com hammer só, aparentemente É, infelizmente Hum... Como é que faz um compressed hammer, mano? Opa Legal, legal Tá, então acho que eu vou guardar esse machado de diamante que eu fiz à toa Na verdade, deixa eu ver se eu consigo comprimir essa areia que eu tenho aqui, ó Deixa eu pegar aqui os blocos Eu preciso de nove packs de bloco Aí, teoricamente, eu posso vir aqui e comprimir toda essa areia em uma areia comprimida Dá pra fazer mais comprimida ainda? Não, não É só uma compressão E o que acontece se eu peneirar isso aqui? Ah, não dá Ok, não dá de peneirar com o machadinho de diamante Mas, se eu fizer nove de pedra Olha só Fiz... Ih, graveto tratado O que que é isso? Dá pra usar pra qualquer coisa? Não dá Ê, coisa linda Então vamos guardar aqui Acho que eu vou usar o próprio graveto de pedregulho pra fazer isso Eu tenho que torcer que dê, né? Porque se não dá, ferrou Vamos ver Ó, não dá Ai, tem que ser de madeira mesmo, véi Que saco Aí, ó, beleza Já fiz quatro Eu preciso de nove, né? Tá, vou ter que quebrar a madeira, mano Vamos embora coletar a madeira aqui E aí a gente utiliza ela pra fazer as nossas marretas comprimidas Porque a marreta comprimida Ela quebra nove areias de uma vez É muito mais rápido do que quebrar Vocês já vão entender, mano Eu vou explicar pra vocês Agora, eu jogo todos esses machados aqui E faço uma marreta comprimida Essa marreta comprimida Olha só Com a marreta normal Se eu peneirar uma areia Eu consigo uma dust Porém, eu tenho muita areia Então eu posso fazer essa areia comprimida E posso peneirar Que vira nove dust de uma vez, mano Ou seja, um pack disso aqui Vira nove dust Demora um pouquinho pra quebrar Mas é mais rápido Do que quebrar nove areias, entendeu? Então isso aqui vai ser muito, muito útil pra gente Eu vou terminar de quebrar esse pack inteiro aqui E aí a gente vê o tanto de areia Na verdade a gente vai conseguir nove packs, né? Exatamente Nove packs de dust Aqui, ó, mano Vamos peneirar a nossa última areia comprimida E agora é só colocar tudo aqui dentro pra gerar E já tá gerando aqui a nossa farmzinha, mano 100% automático Isso aqui é muito, muito OP E eu acho que agora fechou, né, mano? Temos o nosso gerador de minério 100% automático, véi Isso é muito da hora E beleza, mano Agora Que eu já tenho isso aqui funcionando E já fiz as tarefas básicas aqui De Obsidian e tal Essa aqui vai ficar pro próximo episódio Que é um pouco mais difícil Pra gente conseguir um pouco de comida diferenciada aqui, ó Ou alguma coisa aqui Dessas aqui Meu próximo objetivo é começar a progredir nas paradas de vida Então Eu vou usar isso aqui Porém com terra Terra dá bastante trabalho pra fazer, mano Então O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou vir aqui na nossa plantação de cacto Eu vou quebrar toda a minha plantação E depois eu vou plantar tudo de novo Um por um, mano Porque aí Eu vou farmar Será que se eu quebrar aqui em cima ele queima? Ele queima Cacto no cacto queima? Queima, véi Carne podre também vira terra Então eu vou coletar essa carne podre aqui Que tem muito por sinal E vou utilizar lá pra fazer terra também, mano Ó Aí agora eu acho que eu vou formar bastante cacto Pra poder fazer bastante terra E peneirar essa terra na nossa peneira Pra aí sim conseguir a semente, mano Porque a semente, olha só, véi A gente faz peneirando terra, véi Terra na peneira pode dar semente É bem difícil Ah Na verdade eu tô sendo bem ingênuo, mano Calma Deixa eu vir aqui na base É só eu fazer uma semente, véi O que que eu tô viajando, mano? Ó Deixa eu colocar toda a minha terra aqui Vou colocar o máximo de coisa Pra gerar terra aqui, ó Que aí eu vou pegar toda essa terra E vou usar pra peneirar E plantar uma sementinha que seja, mano E ó Tá tudo virando terra aí Só tascar mais cacto aqui Aí eu pego toda essa terra E vou peneirar, mano Pegar isso aqui Pegar isso aqui Pegar isso aqui Vou jogar esse cacto no cacto É uma das coisas mais legais de fazer, mano Jogar cacto no cacto Agora, com essa terra que eu consegui Eu tenho que dar muita sorte De peneirar uma semente, mano Então Vamos lá, véi Então me desejem sorte Viu semente? Não, veio pedra Vamos lá, vamos lá Vamos ficar quebrando aqui E se vier semente, é louco É, galera Vamos usar a nossa última terra aqui E torcer pra vir semente Porque não veio nem uma semente É... Infelizmente não conseguimos Será que trigo tem como fazer De alguma forma? Não Só com semente, mano Então eu acho que esse vai ser o processo, velho Eu tenho que ficar aqui Peneirando terra Até conseguir a semente, velho Nossa Isso vai ter um trabalhão Mas Se a gente não pôr mão na massa A gente não consegue nunca, né? Então Vou ficar fazendo isso aqui E vambora, mano Me desejem sorte Cuidado Tchau 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 Vamos lá Tchau 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 Ai, velho, vamos lá, mano Eu não abri o inventário ainda nessa pegada de terra, mano Mas, cara, eu já tô há muito tempo, velho Já tô ficando de noite de novo E, velho, torcer pra pelo menos nessa última terra vir alguma coisa Ah, mano, não veio nada, velho Vem até assim, mano Caraca, velho, eu não tinha visto, finalmente Eu fiquei muito tempo, muito tempo, vocês não têm ideia, mano Tá, agora sim ficou sério o negócio E, mano, agora eu vou fazer uma enxadinha de ferro, velho Eu não vou fazer de ferro, não Eu vou fazer usando preda, velho Então vamos pegar aqui pedra, fazer a nossa enxadola Pegar o meu regadorzinho, né, encher de água E agora, gente, tudo vai ficar muito mais fácil Eu precisava de uma semente, velho Eu achando que eu ia precisar das 64 E eu ia ficar o dia inteiro fazendo esse negócio, mano Tá, maluco, velho? É só fazer isso aqui, ó, mano Vamos regar Tá crescendo, tá crescendo Ai, cresce logo Vamos, trigo E pronto, mano A nossa semente virou duas E agora sim a gente tem Finalmente, né Uma plantaçãozinha aí decente Pra conseguir um pack de semente Então, agora é só ficar aqui mais uma noite inteira Que a gente consegue completar o objetivo, velho Galera, eu consegui completar aqui a tarefa Consegui um pack de seeds, de sementes, né E 40 trigos Só tô me resfriando aqui porque ficou calor do nada, mano Ficou muito calor Então, olha só, velho Agora eu posso pegar aqui a nossa primeira galinha do mapa Sim, velho Consegui aqui a tarefa E, mano, eu posso pegar ela várias vezes, pelo que eu sei Daqui dois dias eu consigo pegar ela novamente E agora, com o spawner de villager Eu consigo estas coisas aqui como vida extra Mais coração Aqui, dando carne, dando couro e ovos Eu consigo uma vaca Ou seja, a gente vai evoluir muito Mas muito nesse modpack Graças à nossa galinha Que, por sinal, eu vou colocar em algum lugar aqui Na nossa base, mano Eu vou fazer alguns gravetos E, mano, fazer um cercadinho Calma lá que falta um pouquinho aqui Deixa eu fazer mais um pouquinho de cerca Beleza Fiz a nossa cerquinha Vou dar uma dormida E, mano, se tudo der certo A gente pode fazer agora O nosso cercadinho Vamos lá, mano Ó, vou colocar aqui a nossa O nosso cercadinho Colocar a nossa primeira galinha do mapa, mano Nossa primeira galinha Vou chamar ela de Gerivalda, velho Gerivalda Será que eu consigo Uma name tag Pra renomear ela? Eu acho muito difícil Mas... Será que tem como fazer, mano? Name tag? Será que eu vou fazer agora? Não tem, mano Não tem como craftar Infelizmente Então, temos aqui a Gerivalda Agora é só esperar ela dropar algum ovo aí, né? E com este ovo a gente tenta gerar outra galinha Outra galinha E assim vai Até a gente ter aí o nosso exército de galinhas E começar a progredir na vida do nosso modpack Mas, como o objetivo de hoje era progredir na primeira tarefa de ter vida Nós conseguimos, mano Ganhamos aqui o nosso spawner de galinha E agora a gente tem que continuar progredindo E conseguir novos animais Mas, infelizmente, isso vai ficar pra um próximo episódio Eu espero muito do fundo do coração que vocês tenham gostado Se gostou, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, mano Um beijão, até o próximo vídeo E tchau, tchau!